Oi garotada, é com muita alegria que estou ao lado novamente dele, Ivo Olanda, o nosso rei das pegadinhas do SBT e do mundo e também o mestre Rogério Gonçalves. Amigo, vocês foram capa da revista O Mundo do Cinema por toda a história linda que vocês têm no humor brasileiro, assim como o Quarteto Fantástico, Os Trapalhões. Ai, muito me alegra, muita emoção. Essa revista falou uma das coisas que não tem quem não saiba o que se passou e que passa com esse rei das pegadinhas, conhecidíssimo no mundo, no mundo e graças ao nosso patrão. Silvio Santos, que estamos felizes. Em homenagem a você com esse sorriso lindo, uma coisa eu vou falar. Prepare a sua bochecha, que um beijo nela eu vou dar. O baile sempre velho dela. Esse não vai bater nele, não vai bater nele. Não, não conheço isso. Isso não. O que isso? Você não conhece isso? Você tá ligando a pobre? Eu não sou isso, não. Não, tá? Ele, ele, vocês não estão juntos? Não, não conheço o sapato. Eu dou o meu sapato, faz essa boca, é um excelente, hein? Mas eu tô sem sapato, menina. Como você fez esse problema? Eu estou sem sapato, eu preciso de um outro sapato. E o que eu tenho com isso? Você tem o cara do Papai Noel, por acaso? Pelo contrário, mas não, porra. Não. Sai daqui já com um tênis novo. Isso aí. Parabéns, seu gerente. Parabéns. Eu não vou me dar. Parabéns. Não, eu quero esse. Você deixou ele. Para. Para, menina. Não dou. Esse é meu. O senhor já era. Ah. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não faz isso. Não, 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 não precisa fazer isso. Ó, você tem os olhos grandes. Tem, você não sabe que eu tenho mais olhos ainda. É? O nariz. Não, você não vai dar. Só que ninguém. O que é isso? Vai ficar nessa agora? Não tem gerente aqui, não? Ei? Não nos responsabilizamos por eventuais roupas. Ai, tá bom. Cuidem dos seus perfeitos. Mas isso aí tá no código do consumidor, isso aí? Agora, como é que fica? Porca, eu não sou saci, peredê. Vou sair só com o pé agora. Ai, esse cara deu o show. O meu está pior que o seu. Olha isso. Esse aí deu o show. Esse aí deu o show, olha aí. Vai, vai lá, você vai. Sabe por que que eu não vou atrás dele? Por quê? Porque aqui tem uma câmera escondida e você acabou de participar de uma brincadeira. Ai, moço. E aí, você vai falar isso agora? Não, não é?